E aí sertanejados, obrigado pela companhia! Vocês sabem que aqui no canal temos um carinho especial pelo Leonardo, né? E hoje o cantor completa 58 anos de idade e comemorou com a família completa. E olha que família grande e animada, gente, e claro, cheio de famosas. Se tratando do Leonardo é sempre diversão garantida, então confiram aí alguns trechos da festa, mas antes deixa o like no vídeo, que ajuda bastante a fortalecer o nosso trabalho. Então bora lá, parabéns, Léo! O Léo tá aqui e a gente vai cantar os parabéns pra ele. E a decoração ficou lindíssima! A decoração não podia ser diferente da pescaria. A Maria adorou esse peixe! Vamô, vamô! Aí, vamô! Aí, vamô, vamô! Parabéns! Tranquila! É um prazer pro Cebona, velho! Aí! Eu vim aqui dar parabéns pro meu vovô! Eu tô acordadinha com o meu vovô! Vim aqui dar parabéns pro meu vovô! Eu tô acordadinha com o meu vovô! É difícil! E em nome do senhor e me vai, e a senhora põe na rocha, eu queria dizer que amamos todos que estão presentes aqui nessa casa, e alguns que puderam ver dentro da palestra. Eu quero antes uma salva de palmas pro meu vovô! Eu tô acordada! E nós aprendemos a ter fé com ela, então, vamos lá! Pai nosso que estás no céu, santo e caralho seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quantos anos, vai? Quantos anos? 58 anos de muita felicidade, muita saúde, muita paz, e que esse homem continue com os braços firmes, fazendo tudo o que faz. Pai, nós te amamos! Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos, eu vou me dar. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. é pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique, A felicidade, a felicidade.